Muito obrigado, Sr. Presidente, e queria começar por agradecer à Comunidade Intermunicipal da Régua, ao Sr. Presidente da Câmara... da Régua, peço desculpa, à Comunidade Intermunicipal do Douro, não é? E ao Presidente da Câmara Municipal da Régua, ao Presidente da Câmara Municipal de São João da Pesqueira, por estarem aqui hoje connosco, ao Sr. Presidente do IVDP e ao Sr. Representante da DRAP Norte, por estarem aqui connosco e partilharem connosco os vossos contributos. O Partido Socialista esteve, em maio deste ano, na zona do Douro, onde reunimos com a CIM do Douro, onde reunimos também com o IVDP, reunimos com muitos representantes também da produção, com a Federação de Renovação Casa do Douro também, e portanto ficamos com um panorama global sobre a posição sobre a nossa iniciativa legislativa. No geral, ficamos com uma boa sensação de que, de facto, os durienses estão do lado da solução da Casa do Douro, querem uma Casa do Douro a funcionar, querem uma Casa do Douro com competências próprias. E esse é um compromisso do Partido Socialista de há muito e que queremos ver resolvido ainda nesta legislatura. E para isso tudo faremos para que nesta legislatura saia, de facto, uma lei da Casa do Douro ainda nesta legislatura. Infelizmente, a legislatura irá ficar bastante aquém daquilo que seria o seu tempo normal e tivemos que acelerar o processo, não é que fosse propriamente já muito célebre, porque nós apresentámos o projeto de lei já há uma série de meses, mas nós temos que fazer esta fase de especialidade, ouvirmos as entidades necessárias, recolhermos o maior número de contributos e, de uma forma muito prática, nós estamos na fase em que podemos alterar ainda aquilo que haja a alterar. E, portanto, os contributos práticos de todas as entidades são muito importantes nesta fase para que ainda se possa fazer os ajustes, porque também queremos que saia, de facto, uma lei que reinstitucionalize a Casa do Douro nesta legislatura, mas queremos que ela saia o melhor possível e vamos perfeitamente a tempo disso. E, portanto, queria solicitar, como já solicitei também às entidades que estiveram connosco na última reunião, aqueles contributos práticos que ainda tenham e que nos possam enviar alterações cirúrgicas que considerem que são necessárias, abordaram aqui algumas delas. Nós tomámos nota também, em reunião que tivemos quando fomos à região do Mercado do Douro, quando digo nós, digo Partido Socialista, o deputado Agostinho Santa, que deveria ser ele a fazer este papel que estou aqui a fazer, é ele o nosso grande autor deste projeto de lei, um grande conhecedor da situação da Casa do Douro e da região de Mercado. Infelizmente, por questões de saúde, não é possível, e eu assumo esse papel, mas também as deputadas aqui presentes do Distrito de Vila Real e os nossos deputados também de Viseu e Guarda que nos acompanham também na execução deste projeto. O nosso projeto de lei tem como base a lei que já apresentámos em 2019, mas suprimos todas aquelas que eram as questões levantadas pelo Tribunal Constitucional para podermos, de facto, conseguir levar este projeto a bom porto. E, portanto, eu não me iria a alongar muito. É óbvio que os durienses não querem ver a Casa do Douro desaparecer. A atual situação é para todos uma situação insustentável, como a própria Associação, a Federação de Renovação Caso do Douro, também o considera. A situação como está não é possível manter. O património está-se a degradar, não só o património físico, mas também o património que tem em sua posse o cadastro e a sua importância que tem o cadastro atual, o cadastro histórico, que chamam de histórico, da Casa do Douro, que também se está a degradar. E, portanto, temos que resolver essa situação e o Partido Socialista estará cá para levar esse projeto a bom porto. Contamos também com todos os nossos colegas deputados, todos os grupos parlamentares e sensibilizamos desde já, aproveitamos para também sensibilizar todos os grupos parlamentares, porque nós já ouvimos aqui hoje, ouvimos na sessão anterior, a vontade de uma região. E não vale a pena estarmos aqui, de facto, a tentar protelar, arranjar pretextos para atrasar o processo, para diferir o processo, para atrasar o processo. Há aqui uma vontade clara de todos e porquê não queremos resolver, temos que resolver e, portanto, o Partido Socialista tudo fará para isso e, de uma forma prática, dizer-vos que durante os próximos dias, hoje eram também importantes os contributos, mas que nos próximos dias nos puderem fazer chegar à comissão, que depois fará seguir para os grupos parlamentares. Nota de algumas alterações que considerem fundamental no nosso projeto de lei, é essencial para pormos, de facto, a pedra final neste projeto de lei, porque as pessoas também já perderam, de facto, um bocadinho a paciência para esta novela da reinstitucionalização da Casa do Douro. é a altura de pormos fim a essa novela e reinstitucionalizar a Casa do Douro. Muito obrigado.